Música Quem tem propriedade rural tem que ter, por exigência legal, um percentual das terras destinado à reserva ambiental. Quem não tem área de vegetação nativa pode se adequar a essa lei comprando cotas de quem tem excedente. Esse mercado é chamado de Bolsa Verde, está em formação, mas já dá mostras de fôlego. É sobre isso a nossa conversa de hoje com o comentarista Sérgio Béssimo Aviana, que já está aqui com a gente, e também com o Pedro Costa, que é presidente executivo da BV Rio. Obrigada pela presença dos dois aqui cedinho com a gente no Bom Dia. Vamos explicar isso? Esse percentual varia de estado para estado. Aqui o exigido de reserva legal é de 20% a 80% da propriedade, isso dependendo também do bioma. Mas pode variar bastante esse número? Pode, é diferente na Mata Atlântica, é diferente no Cerrado, é diferente na Amazônia. O importante é assim, a sociedade brasileira, depois de muita discussão, ela deu um valor a isso. Ela disse, olha, você tem que ter reserva legal. Governo e a sociedade decidindo, aí se os mecanismos de mercado, quer dizer, se um sujeito, pô, eu tenho muita dificuldade, mas ali do lado tem outro que manteve a reserva dele por algum motivo, aí o Pedro explica e tal. Então, entra a Bolsa Verde, entra o mercado permitindo que faça essa troca. E isso é muito bom, porque torna muito mais eficiente, muito mais rápido a gente atingir toda a área verde que a gente quer conseguir. Quer dizer então, Pedro, que a legislação brasileira permite que o excedente dessa reserva seja transformado em cota e vendido, é isso? Exatamente, isso foi um mecanismo criado dentro da lei florestal de você flexibilizar, você facilitar o cumprimento da lei através dessa troca de cotas. Então, a Bolsa Verde nisso, ela aproxima compradores e vendedores que precisam fazer essa transação para se adequar. Aqueles que não têm, é mais fácil comprar uma cota para cumprir a lei florestal e aquele que tem excedente de mata nativa na sua floresta pode monetizar aquilo, valorizar a manutenção da floresta. E fica bom para os dois lados, né? Fica bom para os dois lados. O repórter Guilherme Peixoto mostra para a gente agora um exemplo desse mercado da Bolsa Verde. Vamos ver. Escondida entre as montanhas de mata preservada, a fazenda impressiona pelo tamanho. São 1.400 hectares, mais da metade da área de mata nativa. A preservação garante água em partura e a criação de peixe se tornou a principal fonte de renda. São 10 toneladas por mês. Como a gente depende da água, o manancial de água é todo preservado através da mata. Normalmente, as pessoas deixam mais ou menos 20% da sua mata, que é obrigatoriedade, né? A gente, a fazenda já era uma fazenda que tinha muita reserva, então a gente preferiu deixar assim. O plantio de eucaliptos também ajuda a manter a fazenda, além da criação de gado de corte. Produtividade aliada ao cuidado com a natureza. Uma área equivalente a 340 campos de futebol continua intocada. 60 hectares a mais que o exigido pela fiscalização. Uma parte tecnicamente improdutiva, que vai se transformar em lucro. A partir de agora, propriedades rurais que tenham mais de 20% de reserva ambiental, o mínimo exigido por lei, podem negociar cotas da área protegida com outros sítios. Ou seja, vendem o excesso para quem não tem. É a chamada Bolsa Verde. Uma nova oportunidade de renda para estimular a preservação. A fazenda em Cachoeiras de Macacu está inscrita no programa. E os primeiros interessados já começaram a aparecer. Os administradores vão manter a área produtiva e aumentar a lucratividade, com toda a reserva protegida. A gente tem a recompensa de ter preservado durante essa longa data essas matas. Agora a gente tem a recompensa de receber por estar preservando elas. Que lindo esse lugar. Pedro, como é que é feita essa venda? Tem muita burocracia ou não? É rápido? Não. Há um trâmite legal para a criação das cotas. A Bolsa Verde está tentando facilitar esse trâmite. Então, a entrar na Bolsa é muito simples, Mariana. Basta você abrir uma conta. É um processo didático, muito automatizado, de entrar alguns documentos através da Bolsa. E a partir daquele momento, compradores podem lançar suas ofertas e você só começa o trâmite legal após uma venda. Então, se você, um vendedor, achar alguém que queira comprar, então você dedica o tempo e dinheiro para criar aquelas cotas para uma entrega no momento futuro. Vamos ver, então, como é que está a participação na Bolsa Verde? Olha, dá uma olhada nos números. São 471 participantes, 75 propriedades e 250 mil hectares. Isso beneficia, obviamente, o meio ambiente, né? Bastante. E isso só começou, né? Isso só de início. Porque a lei é bem pouco tempo. O importante é ter em mente, assim, tem gente que pensa, ah, esse negócio de crédito, mercado, quem tinha que fazer é o governo. E tem gente que pensa o contrário. O governo não vai fazer, então o mercado... Não é dar certo, como está dando certo a Bolsa Verde, quando o governo faz a parte dele, ou seja, faz as leis, cobra, não dá impunidade. E aí o mercado, enquanto as maneiras inteligentes, como a Bolsa Verde encontrou, de tornar, como você disse, mais fácil para cada um. Poxa, nós vimos um cara que preservou, preservou porque quis. Mas agora ele está recebendo uma recompensa, um exemplo para todos os outros, né? E ao mesmo tempo tornará mais fácil para aquele sujeito que comprou uma fazenda e de repente se vê na situação de ter que replantar uma área que inviabiliza o negócio. Obrigatoriamente por lei. Aí ele pode cumprir a lei comprando um pouco do que foi preservado ali do lado. E no cômputo geral nós vamos atingir os 20% de Mata Atlântica que a gente tem que preservar. Esperamos aí o aumento do número de participantes desse projeto, que é muito bacana. Obrigada pela presença aqui, Pedro Costa, Sérgio Béssima, mais uma vez. Obrigada, até semana.